É neste final de semana que você vai trocar de carro aqui no Arena Motors, muitas oportunidades no estacionamento coberto do shopping SP Market, Avenida das Nações Unidas, 22.540 e olha só, aqui é assim ó, chegou, olhou, namorou, viu o motor, vai ser muito bem atendido, volta aqui em mim porque a gente vai falar de ofertas, tudo isso com o apoio safra financeira, chega de blá blá blá, Simone, vamos de oferta, olha lá, você tem Valcar, veículos, é isso mesmo, tem o Corolla, XEI 2.0 2011, automático, couro kit multimídia, 49.900, preço excelente, eu sou suspeita para falar de Fit, LX 1.4 2009, ele é completo, 31.900, não acabou não, mais, tem mais, tem mais, Duster, a rua está dizendo isso, ela vende demais, gente, é a Dynamic 2.0 2015, ela é automática, couro completo, 48.900 e tem muito mais para você, tem o Onix também, LT, 2018, completo, baixíssimo, KM, gente, 41.900, tem mais oferta para você com o HES, é gente, HES veículos, traz oportunidade, todo mundo olhando, todo mundo querendo comprar e querendo economizar, é com o Sport Titânio 2.0, 2014, 2014, ela é completa, ela é automática, é um carro perfeito para a família, 54.900, o ladinho tem Onix Joy, 2018, esse carro é perfeito para aplicativo, você vai dar nada de entrada, e parcelas a partir aí de 999, 60 vezes de 999, bom né, vamos para o Palio, Palio, ELX 2008, 1.4, o preço é demais, é para fechar, 22.900, e agora vamos para Plínio Multimarcas, Plínio Multimarcas, tem esse carro que é o I30 GLS 2.0 2011, teto automático, 39.900, pode acreditar, agora gosta de Etios? Tem também, tem o Etios XLS 1.5 2013, ele já vem com rodas aí de liga, está bonitão demais, ó, de 36.900, esquece, para fechar, 33.900, curtiu, né? Então vamos fazer o seguinte, gente, venha para cá e neste final de semana tem que aproveitar, tudo você encontra aqui, muitas oportunidades, tem financeira, tem despachante, corretora de seguro, todo mundo vai te atender muito bem, taxas super especiais, você encontra aqui mais de 20 lojas, mais de mil ofertas, vai namorando o modelo que você quer, vale a pena mostrar de novo, porque só tem oferta especial, tudo isso com o apoio safra financeira, você vai comprar o seu carro com o melhor preço, vem para o feirão Arena Motors, mas só vai até o dia 30 de abril, chegou a hora de você comprar o seu carro com as melhores taxas, crédito aprovado na hora, é grande oportunidade mesmo, é Arena Motors, é feirão, é oportunidade, corra para cá, cai para você!